Salve rapaziada, a Baiba aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez essa reação analise de mais uma batalha e cara, mais um 2x0, mano, aqui tá todas as batalhas que eu tô trazendo, tá dando um 2x0, mano Eu acho que só o do Graffiti contra o Johnny, que deu o terceiro, né, que foi Neo e Johnny no terceiro round, o resto tá sendo tudo 2x0, mano Essa batalha aqui, essa edição, que foi edição dos tio lá, meu, mano, cê é louco, velho, vídeo de 5 minutos, Big Mike Barreto vs, né, Graffiti Eu gosto de falar bastante, né, mas aí o vídeo fica mais curto, os caras acham que eu não tô falando, é só porque, né, tô reagindo menos, né Se eu falar ao mesmo tempo, vai dar menor o vídeo, se eu falar mais, aí o vídeo fica maior, enfim, doideira, mano Terceiro vídeo do dia, eu já trouxe aí 3 vídeos da aldeia, né, mano, esse é o terceiro do dia E também, vejam lá os vídeos do Dona Rosa que tá saindo, mano, saiu outro 5 hoje, e vai sair os últimos 5 amanhã, né No caso, as duas da segunda fase, duas semifinal e final, tá ficando de olho Bora ver isso aqui Big Mike Barreto vs, né, Graffiti 3, 2, 1 A maioria das batalhas pasadas em carteiradas, minhas carteiradas são minhas pegadas nas calçadas Não importa, mano, quais títulos que eu venci, o que importa é que na minha frente tem um MC Eu agradeço pelos ouvidos pra me ouvir, lógico que campeão também quero sair Por isso, que rimo com amor e dor, só que antes de ganhar eu preciso sentir vencedor Ou seja, é mais do que ter folhinha na mão Um ataque, um atabaque, por isso que eu trouxe a questão A minha rima é exclamação, mas deixei o seu corpo torto de truco, vou me interrogação Até porque, irmão, sem maldade a tua rima não teve eficiência e nem cadência Eu era 3 pontos perdido na quebrada, minha história não parou, só reticências Tudo vai ter uma continuação no improviso, como você também falou, eu gosto de ouvidos Gosto de MCs aqui na minha frente Porque eu sou bom vindo a duela, ou seja, respeito meus oponentes Você era um ponto, mas nessa batalha eu crebo sua clavícula Era um ponto, mas veio com papo torto, então hoje na batalha eu mato o ponto e a vírgula Eu mato o ponto e a vírgula, bota o pescoço que eu já quebro sua clavícula Você não entendeu? Você é refém da ingratidão É o seu ponto final, nosso ponto de exclamação Esse beat é meio difícil de rimar Da hora, irmão, eu faço uma improvisação Três pontos pretos, reticências Três manos pretos não mostram resistência Tem aquela referência Tem aquela referência Tem aquela referência Até porque você sabe, meu mano, eu rimo com o espírito Reticência da história, rimando sempre com o espírito Sempre com o espírito, a batalha é na hora Pena que na minha frente o espírito sai pra fora Regra do português, seja incoerente Você aceita? Por favor, não trema na minha frente Esse mano aqui, vocês ignoram Ele falou que quando eu rimo o espírito sai pra fora Esse cara não pegou, mano, dá tremo Agora você fica em pranto É o espírito, o pai, o filho do espírito santo Foda, mano Esse beat ele é muito rápido O esporte do MCR é mais rápido 1x0, Big Barreto Nossa, a data tema foi boa, mano Me pegou Três, dois, dois Dois votos a um Big Mike Barreto 1x0 Mais nada está perdido Meu mano, meu mano, meu mano Na fita DJ Aí a mão geral pra cima Vem, rapaziada Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ele tá lindão, cara, acredita Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver Sem tonto Eu rimo por igual Na sua história hoje Eu vou seu ponto final Sou seu inferno astral Sou improvisação Eu sou seu ponto final O seu trem na estação Hoje eu sou seu trem das onze Mano, isso me move Sou medalha de ouro Cês medalha de bronze Nem com a prata vão ficar Aqui eu admiro A prata, o microfone No seu peito, seu vampiro O seu problema é só querer ganhar batalha Tenho medalha de bronze Agradeço por ter uma medalha Ou seja, eu passo ao próximo semáforo No ponto final Em praxe, escrevo meu parágrafo Ou seja, cê não vai enrerrar minha redação Eu abri meu olho Eu fechei minhas mãos Mano, pensei que era perdedor Sentiu um som Me vira batalha do aldeia Hoje eu sou campeão Esse é o proceder Acordar pra vida Campeão, não é só você Até porque cê foi muito eslob E você perdeu na redação E não contamos o grafo Ou na próxima estrofe Na estrofe? Não Nelic é campeão O Nelic falou que ele vai ser o trem da estação Pode ser Eu tô no trem todo dia O meu trem das onze Garante o almoço de meio dia Isso é verdade Eu sofria Mas trabalhador não é o que acorda meio dia Cê não entendeu que agora eu vou te matar Acordei cinco da manhã Meio dia já é meu jantar E eu não rimo por fama Levantei cinco da minha mãe Minha mãe já não tava na cama Ou seja Eu trouxe sentimento Estrofe Deus falou Tu és troia E não mate eles por dentro Até eles por dentro Você que tá com medo Engraçado falar de traia Teu verso presente grego E qual que foi da fita Que agora cê fala a merda Pra quem vende presente grego Nós é o próprio império persa Império persa Isso você vai ser O príncipe da festa É o príncipe do poder Mas calma meu parceiro Agora eu te dou um chute De grego Cê tá ficando branco aí O iogurte Cara Cabe terceiro Mas cabe dois a zero Dez jurados em três Dois Um Dois votos Certo Barreto E Big Mike Para a semifinal Eu fiquei na dúvida Mandou uma punch Mandou uma punch boa No verso anterior E o Big Mike Mandou duas muito boas O Neo e o Graffiti Foram bons no geral Assim Mas nada absurdo Difícil mano Caberia um terceiro Mas caberia um dois a zero Esse aqui é um tipo de batalha Que é no detalhe Tá ligado Aí vai depender Da margem de erro De cada jurado Eu não tenho como afirmar O que que eu votaria aqui mano Como eu não tô anotando Eu não consigo dizer pra vocês Se foi terceiro Ou se foi dois a zero Anotando Eu teria essa resposta Por isso que o jurado Tem sempre que anotar Aqui no meu vídeo Eu não anoto Eu quero se foda Tá ligado Quando é uma batalha Muito absurda Se errada Eu anoto Faço os vídeos Que eu ponho a nota Aqui Mas é uma batalha comum Cara curioso né mano Essa edição Teve vários dois a zero Deixa eu até abrir aqui O canal da aldeia Que pelo tempo dos vídeos Dá pra saber Quais foi dois a zero Quais não foi Ó eu sei que afirmou Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Cara Sete batalhas mano Foi dois a zero É bastante coisa mano Coincidentemente Foi essa que eu trouxe Mas é bastante coisa mano Que assim É Metade da edição mano Uma edição tem quinze batalhas Sete Foram Dois a zero A edição acabou rápido mano Quando é dois a zero Tipo assim Que não é na rosa mano Na rosa Essa última quinta Teve bastante dois a zero Baguei e acabou rapidinho mano Acabou bem mais cedo Do que esperando Mas enfim Bateria legal Eu acho que Que nem eu disse Muito difícil de saber Exatamente Sem anotar Se foi dois a zero Ou se foi terceiro Eu não vou afirmar aqui nada não Anotando Eu teria resposta Mas não tenho como Dar resposta pra vocês aqui Sem anotar Mas é isso gente É Batalha boa Os quatro rimaram muito bem Os quatro são muito bons Não tem nem o que dizer E Tô curioso pra ver As próximas batalhas Que vocês vão me recomendar aí Família Se vocês quiserem também Eu posso trazer algumas Dona Rosa Que tiveram umas Batalhas bem boas Nesse último Dona Rosa Da Norte Se tiver alguma Não vi a edição Mas se tiver alguma Batalha boa da Norte Posso trazer Outras batalhas também Na família Deixa eu ver o Coliseu Se tem alguma coisa Que interessante Inclusive Ao vivo com vocês Vamos ver É Não saiu nada Eu acho que não teve Por causa do Carnaval Será que não teve A edição do Coliseu Porque já faz seis dias Que não sai vídeo Creio eu Que não Não teve Mas é isso gente Tem muito mais que falar Não Batalha legal Os quatro rimaram bem Que nem eu disse Primeiro round Big Mike e Barreto Segundo Não dá pra eu estar Opinando agora Fechou? Mas é isso Tamo junto Sete sué E eu não é Os vezes